A Lua Saluda! E quem não poderia votar? Nossa Majestade Alonça Pintana! Sempre altiva e sagaz, Tupã criou o homem indígena de nosso Brasil. Filhos de Tupã, um sopro de vida, igual Flauda em pé. Criou também o maior animal dentre todos, a Grande Cobra Grande, que serpenteia as matas e suca a terra. E então, o pai de todos, Tupã, transforma a imensa serpente no Grande Rio Amazonas. Expedições colonizadoras prosseguiam em busca de nossas riquezas. Não fosse o amor de um branco por uma índia guerreira, que misturou índio e soldado, não teríamos o Brasil de hoje. Uma terra de muitas etnias, tudo junto e misturado. Umもの que você conferiu como um bruxo, tudo junto e misturado, não teríamos as peças para Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é isso?